Um menino de 3 anos teve uma perna amputada no atropelamento sábado à tarde. Testemunhas dizem que o motorista estava dando cavalo de pau na Avenida São João. Tia e sobrinho estavam neste ponto de ônibus da Avenida São João, quando foram atingidos pelo carro desgovernado e arremessados contra a cerca de alambrado. Com o impacto, Breno Henrique Pereira dos Santos, de 3 anos, teve uma das pernas praticamente amputada no local. Ele foi socorrido pela equipe médica do SAMU e encaminhado em estado grave ao hospital universitário. Ela se mantiveu bastante chorosa, dor intensa, pálida. Colocamos ela no protocolo do trauma, imobilização, acesso venoso, começamos a dar um volume. Cuidamos do ferimento exposto com a bandagem, hidratação local com o surofisiológico e caminhamos rapidamente para o HU. De N. Thaís, de 24 anos, tia do menino, teve algumas escoriações e foi encaminhada ao hospital da Zona Norte. A população estava revoltada e, indignadas, algumas pessoas chegaram a depredar o veículo que causou o acidente. O motorista do Chevette, Elton de Oliveira Vieira, de 21 anos, teve que ser retirado do local às pressas pela polícia e encaminhado à delegacia para evitar que fosse linchado. O pessoal estava bastante revoltado da gravidade do acidente ali e por se tratar de uma criança de apenas 3 anos de idade. Deste ponto, a gente tem uma noção melhor do que aconteceu. Segundo as testemunhas, o motorista veio por esta rua no conjunto Hernani Moura Lima e entrou na Avenida São João dando cavalo de pau. Ele acabou perdendo o controle do veículo, que foi de encontro àquele ponto de ônibus, aonde estava a criança de 3 anos acompanhada da tia. Cavalo de pau não, eu entrei correndo na curva mesmo, perdi o controle do carro, mas não bebi nada. Eu tenho uma filha também, eu parei para pensar muito, foi responsabilidade minha mesmo. Assim que ele subiu, já subiu fazendo gracinha, dando drift para lá. E tinha 3 moleques de bicicleta ali descendo. Ele foi tentar desviar dos moleques para não pegar nos moleques e foi assim que ele entrou no ponto de ônibus e pegou meu sobrinho. O drift é aquele cavalo de pau aonde a traseira do veículo sai arrastando. Isso foi, ele desviou para lá, só que ia pegar nos 3 meninos que estavam ali de bicicleta. Assim que ele tentou desviar dos moleques, ele foi e já subiu em cima da calçada pegando o ponto. O médico do SAMU, doutor Alessandro Sela, que atendeu a criança, se emocionou diante das dificuldades que o menino deve enfrentar por toda a vida, por causa das sequelas de um acidente que poderia ter sido evitado se o motorista respeitasse as leis de trânsito. A criancinha, na hora que eu cheguei, ficava falando, ô tio, me ajuda, meu nome é Breno. Rapaz, eu tenho um filho de 3 anos, uma coisa assustadora, entendeu? E ao mesmo tempo, você vê com a cabeça do pai e da mãe como é que fica numa situação dessa. É muito triste. E aí, tentando distrair essa criança dentro da unidade, onde você estava indo? Ela estava indo na casa da vovó. A gente espera que a família realmente tenha força para lutar mesmo contra esse problema e que apoie essa criança para que ela tenha o seu desenvolvimento normal daqui para frente. Perdeu a perna, não perdeu a vida, a vida continua, tem muitas pessoas que conseguem tocar uma vida, eu não vou dizer normal porque eu não vou ser hipócrita. Ah, leva a vida normal. O normal, o caramba, perdeu a perna, vai passar uma baita dificuldade, vai ter que se adaptar com uma prótese, que não é coisa fácil, ainda mais na fase de criança, que cresce, tem que ir trocando, mas por outro lado, criança se adapta mais fácil. Enfim, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas está vivo. Está vivo, vai poder fazer uma porrada de coisas ainda, vai poder se dar muito bem na vida, tenha certeza disso. Não é uma perna que vai barrar. Agora o seguinte, drift. O que é drift? Drift é quando o camarada entra numa curva com o carro, com as quatro rodas deslizando ou as duas rodas de trás. Ele não chega a virar, ele não chega a dar 180 graus, que é o cavalinho de pau, então ele não dá os 180 graus, mas ele vem de lado, vem escorregando. Depois ele vai na outra curva, vem escorregando. Vê se isso é coisa de se fazer no perímetro urbano. Vê se isso é coisa de se fazer numa área com outros veículos, com pedestres passando. Tem testemunhas que falaram isso, não sou eu, não é imprensa. Testemunhas viram o cara fazendo isso. Vai fazer isso no autódromo? Tem lugar para fazer isso? Mói o carro, além de tudo? E uma baita de uma irresponsabilidade. Vai ser julgado? Vai ser julgado? E com certeza o delegado de trânsito não vai aliviar. Diante de relatos, de testemunhas, não é possível que não aconteça nada. E tem que acontecer para que isso sirva de exemplo aos demais motoristas, aqueles que acham que são pilotos. Imagina você se um piloto de Fórmula 1, que é o topo da categoria de automobilismo no mundo, não adianta dizer que é outro. É Fórmula 1, comete erros no autódromo, morre e mata. Você imagina esses caras na cidade se achando pilotos indo para cima e indo para baixo? Um absurdo. Olha, revoltante.